Me Alegrarei Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e cairão Me alegrarei no Deus da minha salvação Me alegrarei no Deus da minha salvação Me alegrarei no Deus da minha salvação Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e cairão Me alegrarei no Deus da minha salvação Ele salvou a minha vida, que eu pensava estar perdida Me deu casa, me deu água, me deu pão E me fez sorrir de novo, me fez parte do seu povo Eu me alegro em Deus da minha salvação Me alegrarei no Deus da minha salvação Me alegrarei no Deus da minha salvação Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e cairão Me alegrarei no Deus da minha salvação Ele salvou a minha salvação Ele salvou a minha vida, que eu pensava estar perdida Me deu casa, me deu casa, me deu água, me deu pão E me fez sorrir de novo, me fez parte do seu povo Eu me alegro em Deus da minha salvação Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e cairão Me alegrarei no Deus da minha salvação Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e cairão Me alegrarei no Deus da minha salvação